Bem pessoal, muita gente aqui nos comentários tem que falar assim, Júlio, por que pararam as restrições dos não vacinados? Por que tirou o passaporte da vacina? Por que tirou a questão de controle de avião? Tudo isso assim. Toda vez que a gente fala de pandemia, existe um processo. E esse processo de maneira geral, por mais que eu continue fazendo alguns vídeos, vocês perguntam aqui de Covid, né? A gente começou lá atrás. Hoje em dia não compara nem um pouco a gravidade que a gente tinha lá atrás. Então, realmente, aquela emergência de morte, de desespero, caiu muito. Logo depois que começou a vacinação, a gente viu esse fenômeno acontecer no Brasil. O que acontece com toda doença assim? Não dá pra abaixar a guarda. O que eu disse de abaixar a guarda é assim, eu falei o tempo todo aqui com vocês. Eu acredito que o Brasil, com todas as polêmicas que existiram e tal, ele agiu de forma correta, em especial nessa fase final da pandemia. Retirada de máscara, volta às atividades, volta a eventos. Isso foi feito de forma adequada. Começa a ter caso, você tem que voltar às orientações. Obviamente, com o número de mortos de internação caindo, as orientações foram, entre aspas, mais frouxas. Não ficou tão claro pras pessoas. Quando um comitê científico diz que é necessário usar máscara em ambiente fechado, tem que ser necessário. Você tem que usar em ambiente fechado. Isso que vai te proteger. Isso não ficou tão claro que as pessoas diziam assim, não é mais lei, não é obrigatório. Dá ideia que tanto faz. Não é que tanto faz. É que as decisões políticas, no caso, elas foram informadas para a população de forma mais frouxa. Júlio, isso é um fenômeno do Brasil? Não. Do mundo inteiro. Todo país que teve medida restritiva, todo país que controlou a vacina, existia um impacto político também. Então, os políticos, eles agiram dessas outras ondas de forma mais frouxa. O que isso prejudica, Júlio? Mas a gente vai morrer por causa disso, porque às vezes a pessoa não entende da relevância. Quando você diz assim, eu não vou cobrar mais a vacina, daí 10 anos, então não precisa mais me vacinar. Ainda mais aqui no Brasil, que teve muita polêmica com a vacinação. Então, assim, de um modo geral para você entender, está melhor, sem dúvida nenhuma. Por mais que eu faça vídeo, por mais que eu coloque das ondas, não há a mínima comparação do que a gente viveu lá de 12 mil mortos, aquelas coisas todas. A gente entende melhor a doença, já tem remédio aqui no Brasil para a doença. Melhorou bastante, mas ainda são centenas de pessoas morrendo toda semana. Então, não dá para a gente baixar a guarda e dizer que resolveu o problema, né? Crianças pouco vacinadas, 40% das crianças brasileiras não vacinaram, né? Então, assim, todos esses fatores fazem que a gente vai continuar falando do tema. Quando vocês perguntarem, quando a gente estiver vivendo isso, né? Acredito sim que está perto do fim. Por mais que a gente fale tudo isso, né? Os indicadores, olha, bote aí no Google o gráfico, né? Morte por Covid. Você vê, são ondas, ondas cada vez menores, né? De mortes, cada vez menores. Casos até dão um pico, às vezes, maior, mas não compara de internação, nada disso. Mas não dá para a gente baixar a guarda. Então, as restrições caíram por causa dessas estratégias políticas. As recomendações em... O comitê científico recomenda da mesma forma que recomendava antes. E as decisões, elas são tomadas por impacto na população, como isso vai dar e tal. Então, assim, eu acredito, né? Que foi muito aspecto negativo que teve. E o setor político, em grande parte, resolveu pegar mais leve. Não acho que está certo ou está errado. Caiu morte, caiu as coisas, teve impacto econômico. Tem uma série de fatores. Não dá para a gente, médico, se meter também nas áreas que, às vezes, a gente não entende, né? O que dá para o comitê científico dizer se tem dito correto assim. Gente, precisa, aumenta o caso, tem que usar a máscara mente fechada. O que vai ser feito com essa formação, com essa decisão, é uma decisão que envolve vários setores, tá bom? Então, eu acho que o grande motivo da retirada de restrição, tudo isso, foi esses impactos outros políticos, negativos, isso é aquilo que tiveram, né? E, obviamente, a mortalidade caiu, né? Menos gente morrendo e tal. Mas a gente tem que ficar atento. Não dá para baixar a guarda, porque não resolveu ainda. Espero que tenha ajudado. Abraço.